Amanhece e preciso ir Meu caminho é sem voltas e sem ninguém Eu vou pra onde a estrada levar Cantador, só sei cantar Sou cantador, canto a vida e a morte Canto o amor Ah, sou cantador Canto a vida e a morte, canto o amor Cantador não escolhe o seu cantar Canta ao mundo que vê E pro mundo que vir seu canto é dor Mas é forte pra espantar a morte Pra todos ouvirem minha voz Mesmo longe De que servem meu canto e eu Se em meu canto há um amor que não morreu Ah, se eu soubesse ao menos chorar Cantador, só sei cantar Ah, sou cantador Canto a vida perdida sem amor Ah, sou cantador Canto a vida e a morte, canto a dor Cantador Cantador não escolhe o seu cantar Cantador não escolhe o seu cantar Canta ao mundo que vê E pro mundo que vir seu canto é dor Mas é forte pra espantar a morte Mas é forte pra espantar a morte Pra todos ouvirem minha voz Mesmo longe Mesmo longe De que servem meu canto e eu Se em meu canto há um amor que não morreu Ah, se eu soubesse ao menos chorar Cantador Cantador, só sei cantar Ah, sou cantador Canto a vida perdida sem amor Ah, sou cantador Canto a vida e a morte, canto a dor Ah, sou cantador Canto a vida e a morte, canto a dor Ah, sou cantador Canto a vida e a morte, canto a dor Canto a dor Canto a vida e a morte, canto a dor Obrigado.